Pisca da minha moto não funciona ou está com mal funcionamento? Hoje eu vou apresentar alguns problemas que podem estar ocasionando o mal funcionamento do seu pisca. Então acompanhe nesse vídeo aí. Ter o pisca da sua moto funcionando é fundamental, pois garante a sua segurança no dia a dia. Então antes de você pilotar, sempre confere se está funcionando perfeitamente. Tanto pisca, farol, lanterna, é muito importante você estar verificando. E hoje eu vou apresentar alguns probleminhas que podem ocasionar o mal funcionamento do pisca. Normalmente quando um pisca para de funcionar, pode ser o problema na lâmpada. É um problema mais fácil de estar resolvendo. Então você consegue desmontar o pisca e fazer a troca da lâmpada. Já quando para de funcionar todos os piscas, aí você precisa fazer uma investigação um pouquinho melhor. Então antes de você sair trocando peça, verifique se só os piscas pararam de funcionar. Verifique farol, verifique a lanterna. Por quê? Se outro componente também parou de funcionar, o problema pode ser o fusível. O fusível é só peça pequenininha. Se ele queima, não funciona. Então é importante você estar verificando essa peça. Agora, está tudo funcionando perfeitamente. Só os piscas pararam de funcionar. Então verifique o relé do pisca, tá pessoal? O relé é uma peça que normalmente fica embaixo do banco, na lateral esquerda ou direita. No caso dessa moto que a gente está aqui, que é uma CG150 2011, ela fica do lado direito, perto do filtro de ar. E se ele queima, pessoal, não funciona nenhum pisca ou então fica aceso direto. Então já é um diagnóstico para você estar fazendo, tá? Se ele está aceso direto ou se ele não funciona. Pode ser o relé. Outro ponto importante também que acontece bastante é o punho, pessoal. O punho ou ele pode ter um desgaste certo nos botões, pode ter também fio rompido. Então é importante você verificar. O punho você consegue desmontar, fazer um jump ali, ver se vai funcionar. Ou até mesmo pegar uma outra peça para fazer o teste, tá pessoal? Então é muito importante você estar fazendo essa investigação. E também o que pode ocorrer, pessoal, é a quebra de fios do chicote. Isso também, pessoal, ocasiona problemas na parte do pisca, tá? Então verifique aí o chicote para ver se está funcionando perfeitamente. É importante você verificar por essas etapas, tá pessoal? Antes de você já sair comprando a peça, trocando. Então analise certinho qual que é o problema da sua moto. E uma dica muito importante, pessoal. Se você for trocar peça de parte elétrica, coloque peça de qualidade. Aqui a gente está com a Zoyu, é uma marca que investe fortemente, tanto nos punhos, tanto em relays, quanto em outras partes de parte elétrica. Esses punhos aqui, eles aguentam a chuva, ele tem uns botãozinhos que não desbota com o tempo. Então é um diferencial super bacana. E também a durabilidade que é bem garantida. Então, pessoal, recapitulando. Um pisca parou de funcionar, verifique a lâmpada. É importante também verificar o pisca mesmo, o chicote ali, o soquete, para ver se está funcionando perfeitamente. Todos os piscas pararam de funcionar, farol, lanterna, até buzina, inclusive. Verifique o fusível, tá pessoal? Agora, só o pisca parou de funcionar ou está ficando aceso direto. Verifique parte de relê e também o punho e o chicote da moto. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tamo junto! Tchau!